Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Lá dos reis de Ipanema Irassema e Itamaracá Pouco seguro São Vicente Prações abertos sempre a esperar Pois vem chegar Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novos e sete mares Na verdade eu quero